Oi gente, tudo bem? Chegamos a 50 mil inscritos no canal. Como assim, gente? Muito, 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 muito obrigada por 50 mil inscritos. É muito clichê falar assim, ah, eu nunca imaginei, todo mundo fala isso, né? Mas gente, é muito verdade isso. Eu ficava vendo as pessoas falarem, ah, mas é muito clichê, todo mundo acha. Tipo assim, eu trabalho muito pra isso, eu gosto, eu quero muito fazer sempre vídeos que vocês amem, que vocês continuem amando, se inscrevendo no canal, curtindo, mas é sempre assim muito surreal os números, sabe? Você pensa, nossa, 50 mil pessoas me assistindo, é muito, muito, muito surreal. Assim como eu sei que há possibilidade de chegar a 100 mil inscritos, se eu continuar trabalhando pra isso, se vocês continuarem me assistindo, mas é um número muito surreal também que eu vou infartar quando chegar a 100 mil. Então, pra comemorar 50 mil inscritos, eu decidi fazer um vídeo que tem meio a ver. Então, 50 mil inscritos, 50 fatos sobre mim. Muita gente já pediu esse vídeo, tipo, há muito, muito, muito sério, desde que o canal tinha uns 10 mil inscritos. E eu não tinha feito ele com motivo de preguiça, porque eu tava com preguiça de escrever esse quanto eu falo sobre mim. Sim, eu falei, não, vamos parar, vou colocar, porque 50 mil, 50 fatos sobre mim, acho que combinou. Então, vamos lá, pra poder não ficar o vídeo muito longo, que eu vou contar já o primeiro fato sobre mim, vocês vão me conhecer pra caramba nesse vídeo, então, sem eu. Primeiro fato sobre mim é que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, né? O meu canal começou sobre o meu intercâmbio, fiz intercâmbio nos Estados Unidos durante um ano e meio, mas assim é sempre na vez. Segundo fato sobre mim é que eu falo inglês fluente. Muita gente pode achar que o meu inglês é uma bosta, ok, mas eu falo inglês fluente, consigo me comunicar, tudo direitinho, ok, não tenho grandes problemas, então eu considero que eu falo inglês fluente. Terceiro fato sobre mim, acho que deveria ser o primeiro, mas na verdade é o terceiro, que eu como o tempo todo. Eu tô comendo o tempo todo, o tempo todo eu estou comendo, ou seja, eu acabei de comer antes de começar este vídeo, que daqui a pouco, quando eu terminar esse vídeo, talvez eu vá comer de novo, então eu como o tempo todo, sim. Quarto fato sobre mim é que eu sou louca por cachorro, eu sou apaixonada, tipo, eu estou feliz, eu sou, tipo, da vontade de pegar as cabeças do cachorro e tacar na parede, de tão lindos que eles são, não importa o cachorro, qualquer cachorro, tenho vontade de desganar eles, de tanta lindeza. Eu sou sincera demais, até demais às vezes, e eu acho que muita gente que me conhece e acha que eu sou muito, assim, arrogante, ignorante, assim, tipo, eu não sou realmente a mais fofa do mundo, assim, disso que muitas pessoas sabem, mas eu sou muito, muito, muito sincera, muito, muito. E outro fato que puxa isso é que eu não consigo disfarçar sentimento. Não dá pra mim, não dá. Eu, se eu tô feliz, eu tô feliz. Se eu tô triste, eu tô triste. Não dá. Claro que às vezes a gente faz um escurcinho, né, e tal, mas, assim, quem me conhece de verdade sabe se eu tô feliz ou não tô. Então, não tem como enganar. Eu sou muito escandalosa. Muito escandalosa. Ou seja, eu tô gritando pra fazer esse vídeo. Eu sou muito escandalosa pra tudo, pra tudo. Pra falar, pra chamar alguém. Sou muito escandalosa. Eu odeio barulho repetitivo. Sabe barulho repetitivo que fica, tipo, aquela gotinha da água? Tum, tum. Tipo, ela é sempre entre 3 e 3 segundos, sabe? Tum, aí 3 segundos. Nossa, quer me matar? É botar uma goteira daquela ali, ó, do lado pra eu dormir. Não durma, não. Não durma. Eu fico nervoso aqui, ó. Nervoso. Eu amo escutar música. E eu escuto música pra tudo. Tudo. Às vezes, gente, sério. Eu escuto música editando vídeo. Porque eu sinto um vazio quando eu tô escutando música. Pra estudar, música. Pra trabalhar, música. Pra dar música. Pra correr, música. Pra ganhar, música. Tudo. Eu escuto música. Tudo. Meu dedo é elástico. Olha como meu dedo faz. Não sei se pra você é muito interessante, mas meu dedo é elástico. Nunca fiz nada de química no cabelo. Tipo, só cortar mesmo. E prancha, escova. Mas nunca fiz nenhum tipo, alisamento. Nenhum. Nunca pintei. Na verdade, eu quero muito pintar em breve. Mas eu nunca fiz nada assim. Porque eu sou muito cagona pra fazer coisas no cabelo. Vou confessar. Eu esqueço de tudo. 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 Sabe o que é tudo? Tudo. Eu tava fazendo essa lista. Eu tava escrevendo. Não, eu falei. Meu Deus, eu lembrei de um fato sobre mim. Aí terminei de escrever aquele. Esqueci. Qual é o fato mesmo? Esqueço de tudo, tudo. Eu esqueço de nome de pessoal. Eu esqueço de fazer alguma coisa que a pessoa acabou de falar comigo há dois segundos. Eu esqueço de pessoas que estudaram comigo. Sim, gente. Desculpa se eu esqueci de você, mas... Eu esqueço. As pessoas não estão na minha vida constantemente. E ela, tipo, foi alguém que estudou comigo no ensino fundamental. Cíntia, eu lembro de fulano. Não lembro. Não adianta que eu não lembro. Não adianta forçar que eu não lembro. Eu não consigo dormir cedo. Eu não sei. Eu tenho um problema. Acho que é um bichinho da noite que não me deixa dormir cedo. Cíntia, amanhã você tem que acordar 5 horas da manhã. Eu vou dormir duas. Só se eu tiver uma rotina de trabalho que eu tenho que acordar cedo todo dia. E eu acabo cansando, né? E vou acabando de dormir mais cedo. Mas se eu dormir mais cedo, tipo, meia-noite. Nem que eu tenha que acordar todo dia cedo na manhã. Mais ou menos meia-noite quando eu dormir. Não consigo dormir cedo. Não adianta. Eu sempre deixo restinho de líquido no copo. O que que é isso? Você vai lá, bota alguma coisa. Você bebeu um escalo, suco. Eu sempre deixo um dedinho no fundo. Não sei o que que baguma é essa que eu tenho. Não sei o que que é isso que tem em mim. Mas toda vez que eu vou beber alguma coisa, eu deixo um dedinho. O Rafael fica muito irritado comigo. Porque eu sempre deixo um dedinho que vai me fazer engolir e colocar baixo. Mas eu sempre deixo um dedinho. Não sei. Eu sempre coloco um dedinho a mais. Porque eu vou começar a colocar um dedinho a menos. Eu sempre gostei de estudar línguas. Tanto que quando eu estava nos Estados Unidos, eu estudei francês em inglês. E eu sei um pouquinho de francês. Não um pouco. Só um pouquinho. Sei um pouquinho de francês. Tem alguns verbos, alguns sujeitos e tal. Mas não muito. E eu sempre fui muito, 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 muito apaixonada de inglês. Tanto que eu escrevi um e-book pra vocês que é de graça. Então eu só baixo clicar aqui embaixo se vocês conseguem baixar o e-book. Que é sobre dicas de como você conseguir se libertar desse negócio de medo de falar inglês. Essas coisas aí. Baixe aí no YouTube. Tá bem no link aqui embaixo. Eu meio que, tipo, odiar é uma palavra muito forte. Mas eu acho que é a que representa. Que eu odeio ler. Sim, sim, mas é meio que contraditório. Você gosta de ler coisa nova e tal. Eu não gosto de ler. Eu tenho muita preguiça de ler. Muita preguiça de ler. Eu acho que os dois livros que eu li na minha vida, assim, com gosto. O primeiro que eu li foi A Coupa das Estrelas. E o segundo foi o livro da Kefra que eu li há pouco tempo. Mas, assim, que eu li assim mesmo. Gostando. Eu li no máximo uma semana. Que minha irmã lê, tipo, em um dia. Mas eu não consigo. Eu sou muito, muito, muito preguiçada pra ler. Eu gosto muito, muito, muito de mandar. Sim, eu adoro governar, mandar. Eu gosto de liderar alguma coisa. De um grupo de pessoas, eu gosto de dividir tarefa. Você faz isso, você faz isso, você faz isso. Eu gosto de muito, muito, muito... Eu tenho prazer em liderar as pessoas. Não sei. Talvez isso seja ruim. Talvez isso seja bom. Não sei. Quando eu passo por alguém fumando na rua, eu sempre prendo respiração. Já é automático. Eu odeio, odeio, odeio fumaça de cigarro. Toda vez que eu passo por alguém, eu prendo respiração. E se tiver alguém fumando perto de mim num lugar fechado, eu começo a tossir naquela pessoa pra poder ela perceber que ela está, né? Pra dar um só. Semana com, entendeu? Eu odeio, odeio, odeio calor. Sim. Eu tô no maior ano dela, sim, porque eu também tô... Eu odeio, assim, muita neve. Eu acho que é sempre, assim, uma coisa ok. No outono. Outono é sempre que ela está deixando quentada, entendeu? Calor, tipo, pá! 50 graus. Não, 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 não. Até porque quem gosta, né? Se deixar, eu fico no YouTube. O dia inteiro assistindo vídeos, atrás de vídeos, atrás de vídeos, atrás de vídeos. Eu sou muito viciada no YouTube. Tanto que, né? Estou aqui no YouTube. Mas eu sou muito, muito, muito viciada no YouTube. E, às vezes, eu prefiro assistir vídeo no YouTube novo, que saiu de pessoas que eu sigo, do que assistir um filme. Sim, eu aponto que eu sou viciada no YouTube. Minha fruta preferida é a banana. Eu sempre gostei muito de frutas. Mas, principalmente, depois que eu fiquei nos Estados Unidos, que a banana era a fruta que machinha no refeitor da faculdade. Então, eu acostumei muito a comer. E eu comecei a viciar. Uma banana amassada com granola, ou então com aveia. Hum, delícia. Eu sempre, sempre, sempre tive essa paixão por viajar. Até as viagens minhas menores. Tipo, ah, vamos ali na cidade do lado. A ideia de ter que dormir, fazer mal. Nossa, eu amava. Era a coisa que eu mais, assim, esperava na vida. Era o momento de viajar. Nem que fosse ali pra cidade do lado. Cidade ir pra praia, sei lá. Alguma coisa que eu amava. Tanto que quando eu fiz 15 anos, eu pedi minha mãe uma viagem, sei lá, uma viagem pros Estados Unidos, ou qualquer viagem que fosse, pra algum lugar, porque eu queria viajar. Mas aí, ela não deixou, frustrou os meus sonhos. E falou que eu ia ter uma festa de 15 anos. Minha festa ocorre não, foi legal. Mas eu queria viajar, mãe. Desculpa. Quando eu era criança, eu falava pra minha mãe que eu queria apanhar. Deixa eu contar a história. Olha, eu estudava no colégio que minha mãe dava aula. Então, só que eu, minha mãe dava aula pra uma turma e eu era de outra turma. Uma turma menor. Eu era menor. Eu queria ficar com ela na minha mãe. Eu queria estudar na sala, não estudar. Eu não queria ficar longe da minha mãe. Não sei. Doideira de criança. Aí, eu comecei a chorar, 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 chorar. E minha mãe ouvindo na sala do lado. E minha mãe falava, deixa ela chorar, deixa ela chorar. Aí minha mãe, às vezes, ia lá, falava. Olha só, você fica aqui, senão você vai apanhar. Ela falava, eu quero apanhar. Quer dizer, eu queria apanhar. Masoquista, doida? Talvez, então não confie muito em mim, porque eu sou meio maluca. Eu já usei óculos, sim. Eu acho que eu tenho um astigmatismo, um tinho. Não sei se curou, se sarou, se foi embora, se tem ainda. Não sei, mas era uma coisinha. Eu usava óculos, mas eu odiai usar óculos, tanto que eu parei. E hoje também, enchei tudo, entendeu? Já usei aparelho também. Eu usei aparelho, eu gostei. Eu usei aparelho por um ano e meio, mais ou menos. Enquanto tava sempre colorido e de breguete, tudo assim. Eu já caí na escola, na frente de todo mundo, e paguei um maior pulicaço. Sim, eu estava, mais ou menos, eu não lembro se era sexta ou sete, porque, né, gente, não lembro de tudo. E na minha escola tinha todo ano uma Olimpíada da escola que cada turma era representada por um país. E a minha turma tava representando a França. E as cores da bandeira da França são azul, branco e vermelho, ok? Só pra poder ficar claro isso. Aí tá, a gente tinha que se caracterizar da França, levar a bandeira e tal, pra poder abrir os jogos olímpicos da escola, que, tipo, tinha queimado futebol, mas lá, enfim, tudo importa. Aí a gente tinha que fazer filhinha pra poder entrar e tal. A gente tava com uma roupinha nas cores da bandeira e tal. E a gente teve a ideia de quê? De pintar o joelho de vermelho. Sim, de vermelho. Então, fazer uma bola assim no joelho pra poder representar a cor vermelha da bandeira. Só que, nesse exato momento, eu fui correr pra chamar alguém, que eu não sei exatamente o que foi, e eu caí, me estripuchei, paguei um amigo no pátio da escola, todo mundo viu? E ralei meus joelhos. Só que eu ralei muito meus joelhos, mas foi só um. E não parava de jorraçando, jorraçando, jorraçando todo o meu sangue do meu corpo por ali. E não parava. Eu sempre, de outros lugares, voltava. De outros lugares, voltava. Eu falei, ah, quer saber? Vamos pintar o outro de vermelho, o outro vai ser sangue. Pronto. Entra aí lá, a bandeira, com um joelho sangrando e outro pintado de vermelho. Essa foi a história. Mas que eu paguei um amigo, mas saí, ó, por cima. Eu acho. Eu sou bem alta, eu tenho mais ou menos 1,74m de altura. Não sei quanto é exatamente, mas eu acho que é por volta de 1,74m. E uma curiosidade é que no último encontrinho, o Jonathan, ele falou assim, nossa, você parece tão mais baixa nos vídeos. Tipo, me enganou. Eu falei, sério? Eu não quero parecer tão baixa. Eu posso ser alta. Mais ou menos. Às vezes é bom, às vezes não. Mas eu falei, sério, ele, sério, você parece ser muito mais baixa no vídeo. Então, gente, solta, tá, gente? Eu não sou baixa. Eu sempre amei High School Musical e, tipo, amo até hoje. Não tenho pergunta de falar isso. Tem muito tempo que eu não assisto os vídeos, porque, né, gente? Não dá pra ficar parando pra assistir High School Musical. Mas eu sempre, sempre, sempre amei. E sempre fui apaixonada pelo Zach Eppler. Eu falava que ele ia casar comigo. Então, tô esperando ele ver aqui. Eu tenho um mini toque. Eu vou falar que é toque quando chega a ter a doença, toque. Mas eu tenho um mini toque, assim, sabe? De deixar as coisas meio alinhadas, meio nervosas. Não sei, assim. Não é tão nada drástico, não. Às vezes eu deixo pra almoçada, né, tal. Mas eu tenho, às vezes, um certo nervosinho, sabe? Não sei fazer dieta, mas eu acho que isso é um fato de muita gente. Não sei fazer dieta. Eu cago todas as dietas que eu tento. E, tipo assim, eu tô tentando mudar minha alimentação aos poucos e tal. Mas não é que eu falo assim, Tia. Não pode fazer chocolate por 20 dias. Eu vou cagar no segundo dia, porque eu sou dessas. Pode ser que eu mude o dia? Pode. Na época do Orkut, eu sofria bullying, digamos assim. Nada trágico, não tá, gente? É, tipo, normal. Drama de criança. Mas eu sempre quis ter muitos depoimentos. Só que eu não era popular. E eu tinha muitos depoimentos. Meu Orkut, você tinha muito jogado de lado. E essa é a história da minha vida. Eu tenho uma mania muito feia de cheirar comida sempre que eu vou botar na boca. É, tipo, uma mania. Eu sei que, às vezes, é feio. Porque eu tô na casa dos outros e a pessoa me oferece comida. E eu faço aqui, ó. Depois eu como. Tudo até em casa. Tipo, o negócio que eu comprei, eu vou cheirar pra depois comer. Eu não tenho essa mania. Às vezes, na casa dos outros é feio, né? Mas eu não consigo. Eu sempre faço. Eu tenho outra mania muito estranha. Que eu descobri que minha mãe tem a mesma mania que eu, gente. Então, se você tem essa mania, fala aqui embaixo, por favor. Pra eu não me sentir sozinha junto com a minha mãe desse mundo. Eu tenho uma mania. Eu não sei se vocês vão entender. Mas, por exemplo, quando você tá passando um arquivo pro seu computador. Da sua câmera, um exemplo. Aí tá lá, carregando. Aí tem o botão de cancelar. Eu tenho um nervosinho de apertar no cancelar. Meu dedo fica assim, ó. Coçando pra apertar no cancelar. Eu não sei que doença é essa, gente. Me ajuda a tratar isso. Porque aí eu volto pra passar. Quando tá quase terminando, eu clico em cancelar. Aí tem que começar tudo de novo. Eu tenho mania de... O vermelhinho me chama sempre pra eu fechar a aba do negócio que eu tô fazendo. Aí eu tenho que fechar meus hábitos de novo. É meio estranho, né? É meio lente. Então, não sei. Eu já tive aula de violão. Mas eu não me interessei muito por tocar violão. Meu pai, que tipo, me colocou na aula pra poder ver se eu queria aprender. Porque ele sempre quis ter uma filha que tocasse violão. Mas não deu certo nem com a minha irmã. A gente não gostou. Saiu da aula. Tipo, a gente odiava pra aula. Ele até deu um violão pra gente. Mas a gente não toca. Então, se alguém fizer um violão, tá na casa, tá? Uma vez quando eu comecei a usar garfo. Tipo, saí da colher e começar a usar garfo. Eu ia me deixar usar pra começar a usar garfo e tal. Eu tive um trauma porque eu fui comer. Só que eu era agressiva até pra comer, entendeu? Aí eu fui comer e eu apertei o garfo. Assim, com toda a força do mundo. E o garfo agarrou no meu beijo. E ficou agarrado. E começou a sangrar. E eu tomei um trauma de garfo. E eu fiquei um bom tempo sem comer de garfo. Só de colher. Mas hoje eu como de garfo. Tipo, eu tô curada. Amém. Eu tenho pavor de filme de terror. Mas sabe o que é pavor? Por favor, gente, se eu for assistir, eu vou ficar três semanas tendo pesadelo. É, três semanas a dia. Mas eu vou ficar tendo pesadelo muito. Tipo, antes de assistir filme de terror, se eu pensar no filme de terror, talvez já tenha pesadelo. Então, não me... Não me dê filme de terror pra assistir porque... Não dá pra mim, não dá. Não tem psicológico pra isso. Eu trabalhei pra poder comprar o meu primeiro computador. Então, meu primeiro computadorzinho foi em 2000... 2009... Não, 2010. Quando eu comprei meu primeiro computador. E eu trabalhei pra comprar ele parcelado em 72... Mentira. Acho que foi em 12 vezes, mas assim, fiquei monitor pagando o computador. Ele existe até hoje. Não é mais o meu computador, mas existe até hoje. Já fui também professora de inglês pra crianças desde 7, 6 anos até 12 anos, mais ou menos. Eu já passei a minha mochila de plástico. Tipo, assim, tinha como assim? Quando eu era criança, eu acho que na minha geração, assim, dos 20, 25 anos... Tipo, só que quando eu era criança, já deve ter passado por isso. Comprar uma mochila era muito caro. Então, o que a gente fazia? A gente pedia comprar alguém fazer uma mochila de pano e colocava um desenho que a gente queria, uma foto de algum artista e passava um plásticozinho por cima. E, às vezes, eu até vendia nas lojas dessas mochilas, assim. E esse era um plástico, né? Obviamente, o plástico visualizou, ok. Teve um certo dia que eu fiquei curiosa. Falei, gente, o que será que vai acontecer se eu passar a minha mochila? Aí eu fui, esquim, deu ferro sozinha em casa. E passei minha mochila. Tudo bem que eu acho que eu não tinha 5 anos, já tinha uns 10. Mas é pergonoso, né? A hora que eu tinha 3 anos e fiz isso. Pois é, eu passei minha mochila de plástico. Aí, quando eu encostei o ferro... O plástico comeu todo. Eu tive ainda que contar esta trágica história pra minha mãe. Ela ainda brigou comigo. Ou seja, eu sofri duas vezes. Eu já tive minha fase meio emo. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E eu só tinha roupa preta no meu guarda-roupa. Apenas roupa preta. Eu não tinha uma... Gente, não tinha... Só tinha jeans preto. Tinha vestido preto, blusa preta. Era tudo preto. Eu juro pra você, era tudo preto. Até que, em determinado momento... Tem bastante tempo isso. Mas eu comprei um vestido todo colorido. Tipo, não tinha nem um pinguinho de preto. Era todo colorido. E minha mãe falava que era um vestido de pavão. Que ele era muito, 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 muito colorido. Foi esse momento que eu comecei a me... Eu gostei de mim colorida, sabe? Porque eu achava que chamava muita atenção. Mas eu gostei. Comecei a usar roupa colorida. Desde aí que hoje eu sou... Toda colorida. Adoro estampo e tudo muito colorido. Minha série preferida é Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Tá. Grey's Anatomy. Eu amo, 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 amo. Eu amo os paixão. Já assisto todas as 12 temporadas até o momento. Vai sair do episódio e eu vou assistindo igual uma desesperada. Porque eu amo. Eu até pensei em iria assistir tudo. Mas me diga que isso seria muito maluco de fazer isso. Porque é muita coisa. Então, não sei. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos. Eu tinha um escorrego de brinquedo lá em casa. Era um escorrego de plástico. E eu amava passar shampoo, escorrego e jogar água. Ou seja, eu ficava muito escorregadinho. Eu ficava ali o dia inteiro brincando com aquilo. E pode ficar lá. Quando eu era mais ou menos nessa fase, assim, retardada. Tá, não lembrando as idades. Mas eu cortei o cabelo da minha boneca. Tipo, uma boneca estrela. Que era, tipo, do meu tamanho, basicamente. E não do meu tamanho agora, né, gente? Meu tamanho quando eu era criança. E eu cortei o cabelo dela, tipo, aqui. O cabelo dela era bem aqui, assim. E eu cortei o cabelo dela aqui. E eu falei, minha mãe, ah, mãe, vai crescer. Não tem problema, não. Aí minha mãe olhou pra mim e eu dei dentro e pensava, Tô nova já com problemas. E nessa fase de cortar cabelo, Eu já cortei também o meu próprio cabelo. Não, não se eu tava em casa sozinha. Ou se... Não, se eu tava em casa sozinha, não. Porque eu era muito criança. Mas eu acho que eu tava no quarto sozinha. Minha mãe tava junto com a unha da casa. E eu peguei aquela tesourinha de cortar unha. E comecei a cortar meu cabelo todinho. Fiquei com o cabelo todo picotado, todo estranho. Cortei a franja. Minha franja ficou assim, com o negócio assim pra frente. Aí minha mãe chegou no quarto. Sente, o que que você fez? Não, não, não. Às vezes é amigo a mim, né? Sente, o que você fez? Fica lá. Aí eu, com a tesoura na mão, Com o cabelo cortado na mão, Não fiz nada, mãe. Não fui eu. Já tive cara de pau de mentir que eu não cortei meu cabelo. Eu faço uma pipoca doce, ótima. Igual usei a pipoca de pipoqueiro. Claro que eu tenho que ter a panela de pipoqueiro. Mas eu faço uma pipoca maravilhosa. Maravilhosa, não compre. Se quiser, manda em casa que eu faço pra tudo, né? Eu nunca morei em apartamento, Então eu tenho muita vontade de morar em apartamento condomínio. Nunca, 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 nunca morei. Eu achei sempre legal com as minhas amigas. Morava, ela tinha outras amiguinhas pra brincar assim no condomínio, né? Não tão perigoso e tal. Mas eu sempre, sempre, sempre morei em casa. Então nunca morei em apartamento, nem em condomínio. Porque minha mãe achava muito apertado. Eu já tive aula de livros. Não sei mais nada hoje. Mas eu já tive. Quando eu era criança, eu tinha o cabelo muito, 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 muito cachado. Tipo, cachinho, 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 cachinho. E meu tio ficava me perturbando, falando que ia roubar os meus cachinhos. E eu, como uma criança desmiolada, que sou alguma, Você já pode ver durante todo este vídeo, Eu começava a chorar e correr pra minha mãe falando que meu tio estava roubando o meu cabelo. Porque ele fazia assim, ó. Vou roubar esse cachinho. Fazia assim, ó. Aí eu começava a roubar meu. Eu falava, mãe, meu tio roubou meus cachinhos, mãe. Sendo que meu cabelo tava ali, ó, na minha cabeça. Trouxa que sou, né? E os dois últimos fatos sobre mim, eu pedi ajuda a minha mãe, Porque eu já não tava mais lembrando de nada. E ela me ajudou nesses dois últimos fatos, que são. Minha mãe me contou que quando eu era bem pequena, tipo, meses assim, de vida, Eu dormia tanto, 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 mais do que uma criança normal dormiria por noite. Minha mãe uma vez me levou pro hospital pra saber se eu já tinha desmaiado porque eu tava com fome, Ou se eu tinha passado mal e não abri o olho e morri, entendeu? Minha mãe desesperada de sempre também. E a última que a minha mãe me disse, e eu aprendi a ler, me alfabetizei com 4 anos de idade, Que o normal são 6 anos. E eu me formei no terceiro ano do ensino médio com 16 anos. Então, deixa eu ver a foto. Ha! Não me deu nada, Cintia. Caguei por sua informação. Mas me senti um pouco inteligente. Deixa eu me sentir inteligente, obrigada. E esses são os 50 fatos sobre mimzinha. E agora vocês me conhecem muito mais. Eu não sabia que eu tinha tantos fatos interessantes na minha vida. Mas eu tenho que ter um, né? Eu sou legalzinha, eu sou interessantezinha. Então já que eu sou interessantezinha, se inscreve no canal, ok? Você recebe todos os próximos vídeos. E sabe mais sobre mim, me conhece mais. Ok? Ok? Eu amei fazer esse vídeo. Eu fiquei morrendo de rir fazendo essa lista. Tipo, morrendo, morrendo de rir a minha irmã. E foi muito divertido lembrar dessas coisas do passado e tal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, clique em gostei. Se você tem algum fato bizarro, ou alguma coisa que não seja tão bizarra, Mas que você seja igual a mim, Comenta aqui embaixo pra eu saber que nós somos parecidos em algo, tá bom? Um beijo. E me segue nas redes sociais também, ó. Sou Cintia Sabino em todas elas, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!